Você! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo onde a gente vai falar sobre Promises. Mas o que é uma Promise? Uma Promise é um objeto que representa o sucesso ou a falha de uma operação assíncrona. Nossa, Roger, lindo isso! Mas o que é uma operação assíncrona? É o seguinte, o código JavaScript que você escreve é executado em uma única thread. Isso significa que esse código só pode fazer uma coisa de cada vez. A maioria do código JavaScript que você escreve é executado de cima para baixo, passo a passo, de forma síncrona. É esse sincronismo que possibilita que, quando a gente invoque duas funções sequencialmente, a execução da segunda função só seja feita depois da execução da primeira função, independente do tamanho do código dentro dos blocos dessas funções. Então, o código síncrono espera uma ação ser finalizada antes de partir para a próxima ação. Só que o JavaScript também executa código assíncrono. O método setTimeout, por exemplo, só executa uma função depois da quantidade de milissegundos que a gente especificar nele. Para entender isso, a gente vai declarar uma let random number que recebe 9. E abaixo dessa let, a gente vai invocar um setTimeout que recebe, por argumento, uma função e a quantidade de milissegundos que ele vai esperar para invocar essa função. Então, 2.000 milissegundos equivalem a 2 segundos. E dentro dessa função, a gente vai referenciar random number e fazer ela receber tudo que ela já tem mais 100. E abaixo dessa atribuição, a gente vai invocar um console.log que recebe a random number. E logo após o setTimeout, a gente vai invocar um outro console.log que também recebe a random number. Eu vou salvar esse arquivo e eu quero que você observa o timing em que os console.log vão exibir a random number no console. O que aconteceu aqui? A linha 1 e a linha 8 são duas linhas de código síncrono. Ou seja, elas são executadas de cima para baixo, sequencialmente, passo a passo. Só que a gente tem um timer inserido aqui entre essas duas linhas de código. Mesmo que esse timer esteja posicionado entre o código síncrono, eu vou repetir a execução do código, você vai ver que o JavaScript não esperou 2 segundos para ler as próximas linhas de código. Ou seja, ele não esperou 2 segundos para ler esse console.log aqui na linha 8. E é por isso que o número 9 foi exibido antes do console.log do setTimeout. Ou seja, o JavaScript leu o setTimeout, iniciou a contagem de segundos desse setTimeout, mas continuou a executar o código abaixo do setTimeout. E quando os 2 segundos do setTimeout foram concluídos, ou seja, quando esse processo assíncrono do setTimeout foi concluído, a função que o setTimeout recebeu foi executada. Se não fosse assim, a aplicação ficaria travada por 2 segundos e só então o último console.log seria executado. Então uma das principais características de um código assíncrono é que ele pode iniciar um processo agora e finalizar esse processo posteriormente. Um outro exemplo de operação assíncrono é uma requisição. Imagina que você quer pegar alguns dados e usar a API do YouTube. Você vai precisar fazer um request. E esse request é assíncrono. Por quê? Porque essa operação vai ser passada para uma thread separada. E o código que você escreveu depois desse request vai continuar executando as próximas funções que ele tem que executar. Mas espera aí, lá no início eu disse que o JavaScript é executado em uma única thread. E aqui vem o ponto de atenção. O JavaScript que você escreve é executado em uma única thread. Mas requests, requisições, são entregues para uma thread separada que é executada fora da thread do JavaScript. E é isso que faz com que o restante do seu código continue sendo executado enquanto esse request é processado. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma versão assíncrona da thread e da fila de execuções das funções. Imagina que você tem um código com várias funções e cada quadradinho nessa fila é uma função. O JavaScript forma essa fila quando lê o seu código e executa essas funções uma de cada vez. Então, ele encontra a primeira função, executa ela, vai para a segunda função e aqui ele encontra um request, que é uma operação assíncrona. Nesse caso, ele passa esse request para uma thread separada fora da main thread do JavaScript. E esses dados são buscados. Só que enquanto isso, na main thread do JavaScript, a próxima função vai ser executada. E aqui vem depois, e a próxima, e a próxima. E quando os dados são obtidos, a função de callback desse request é adicionada no fim da fila de funções. Agora, se isso fosse feito de forma síncrona, o que aconteceria é, encontrou e executou a primeira função, depois encontrou a segunda, que é um request síncrono, espera esses dados serem encontrados e a resposta do request ser obtida. E esse esperar a resposta do request ser obtida, bloqueia a fila de execução e faz com que o restante dessas funções tenham que esperar essa operação do request ser concluída. Então, claramente, a forma assíncrona de executar um código é mais eficiente. E agora que você já sabe o que é uma operação assíncrona, a gente pode começar a falar sobre promises. Porque uma promise pode envolver e encapsular operações assíncronas. E quais que são as vantagens em usar promises? Quando você escreve promises, seu código passa a ter três vantagens que merecem destaque. A primeira vantagem é que você ganha mais controle e legibilidade no fluxo de lógicas assíncronas. A segunda é que você reduz o acoplamento entre funções de callback. E a terceira vantagem é que você tem mais previsibilidade e detalhamento no tratamento de erros. Mas como que a gente cria uma promise? Na maioria das vezes, você vai consumir uma promise já criada por alguém ou por uma biblioteca de terceiros. Mas primeiro, a gente vai ver por baixo dos panos como que a gente pode criar uma promise. Aqui no editor, a gente vai declarar uma const a promise que recebe um new promise. Então, promise é uma função construtora que precisa receber uma função como argumento. E essa função vai envolver a operação assíncrona que a gente criar. Quando a gente cria uma promise, essa função que a gente passou por argumento, precisa receber dois parâmetros. Resolve e reject. Esses parâmetros podem ter outro nome. Mas esses nomes são uma convenção universal, que eu recomendo que você siga. O resolve e o reject são duas funções que podem ser invocadas dentro dessa função que a gente acabou de criar. A resolve deve ser invocada quando a operação assíncrona que a gente fizer for bem-sucedida. E a reject deve ser invocada quando essa operação falhar. Então, agora aqui dentro, a gente pode escrever o código que a gente quiser. Por agora, a gente só vai declarar uma const a number que recebe 37. E logo abaixo, a gente vai invocar o resolve para indicar que esse código está resolvido. Esquece o reject por enquanto. Daqui a pouco, você vai entender o que a gente está fazendo. Então, agora que a gente criou essa promise, em algum outro lugar do código, a gente vai ter que consumir ela. Então, aqui embaixo, a gente vai referenciar a promise e encadear a invocação de um método then, que também recebe uma função por argumento. O que é esse método then? Ele é o responsável por receber a resposta de sucesso da promise. Se aqui na criação da promise, a gente especificar um valor como argumento da invocação do resolve, esse valor vai ser recebido como parâmetro dessa função que a gente passou para a invocação do then. Então, aqui na invocação do resolve, a gente vai passar a number como argumento. E aqui na função da invocação do then, a gente vai declarar um parâmetro value. E dentro da função, a gente vai declarar um console.log que recebe o value. E a gente pode ver que o console exibiu o valor que a gente passou como argumento do resolve, a number. Observa desde já que só a invocação do resolve é o suficiente para que esse valor que ele recebe por argumento seja retornado e passado para a função do then. Então, a gente nem precisou usar o return aqui. E isso também vale para o reject, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, até aqui, a gente criou uma promise que envolve uma função. A gente configurou a resposta para quando a resolução da promise é bem-sucedida. E a gente, através do resolve, passou um valor para o parâmetro da função do then. Agora, uma característica forte de uma promise é que ela pode ser encadeada. A gente pode compor um outro then no final do then anterior. Então, aqui, a gente vai quebrar a linha desse then e indentar ele. A gente vai remover essas chaves e esse console.log daqui. E só retornar o valor que foi passado por parâmetro. E aqui no final desse then, a gente vai quebrar a linha e encadear outro then. E esse then recebe uma função. E essa função que esse segundo then recebe, vai receber por parâmetro o valor que o then anterior retorna. Para comprovar isso, a gente vai receber o value aqui. E dentro da função, a gente vai declarar um console.log que exibe esse value no console. E quando a gente salva, esse valor em number continua sendo exibido. E só é possível a gente fazer esse encadeamento porque o método then sempre retorna uma nova promise. Que, por sua vez, possui o método then disponível por padrão. Ou seja, um then pode ser encadeado no outro quantas vezes forem necessárias. Agora, como que a gente trata erros usando promises? Existe um outro método que pode ser encadeado em um then, que é o método catch. E ele também recebe uma função como argumento. E é usando essa função dentro do catch, que você vai cuidar do que deve acontecer quando a resposta obtida da operação não for uma resposta de sucesso. O catch só vai ser executado em duas situações. Primeira, quando o método reject, aqui dentro da função da criação da promise, é invocado. E segunda, quando o código dentro de algum then lança um erro. Então, aqui dentro da função da criação da promise, a gente vai comentar o resolve e, na linha abaixo, invocar o reject. E essa invocação do reject também precisa receber um valor como argumento. E esse valor também é recebido como parâmetro na função passada para o catch. Para comprovar isso, a gente vai passar a number como argumento do reject. E aqui na função do catch, a gente vai receber o rejectValue. E dentro da função, a gente vai declarar um console.log que recebe o rejectValue. Eu vou passar ele dentro de um objeto, só para você ver que o valor exibido não é o desse console aqui em cima. Então, aqui a gente vê o valor do rejectValue. Show! Você acabou de aprender a sintaxe de uma promise. Como que ela é criada e como que a gente pode usar ela. Só que observa que a operação que a gente está fazendo aqui não é assíncrona. Então, agora a gente vai fazer uma requisição para uma API que traz uma imagem aleatória de um cachorro a cada request. Então, a gente vai remover todo esse código. E a primeira coisa que a gente vai especificar aqui é uma const URL que recebe a URL para a qual a gente vai fazer o request. E abaixo dessa const, a gente vai invocar o método fetch. E passar a URL como argumento. O método fetch faz uma requisição HTTP e traz os dados da URL que a gente especificou como argumento. Se a gente salvar e olhar a aba network, a gente vê que a requisição do tipo fetch foi feita. E quando a gente clica nessa requisição, aqui na aba preview, a gente já vê os dados que essa requisição trouxe. Que é um objeto com as propriedades message e status. Agora, o método fetch retorna uma promise. Se a gente declarar um console.log e passar o fetch aqui dentro, aqui no console a gente vê um objeto do tipo promise que está com estado pendente, que é o estado inicial de uma promise. Que indica que a operação dessa promise nem foi concluída com sucesso, nem que falhou. É só o estado inicial dela. Se a gente investigar o prototype desse objeto, a gente encontra os métodos then e catch aqui. Então agora, a gente vai remover esse console.log e usar essa promise que o fetch retorna. Declarando um then e passando uma função que recebe um parâmetro dogData. E agora, aqui dentro da função, a gente vai inserir um if que recebe um not dogData.ok. Por que eu estou fazendo isso? Essa propriedade ok retorna um boolean, indicando se o HTTP status code dessa resposta obtida está entre 200 e 299. Se tiver, significa que essa requisição foi bem sucedida. Se não tiver, que é o que a gente está verificando aqui, a gente vai especificar um troll new error e passar uma template string http error status dogData.status. E aqui no final do then, a gente vai encadear a invocação de um catch que recebe uma função que recebe error por parâmetro. Que é esse erro que a gente lançou aqui no if. E dentro da função, a gente vai especificar um console.log que recebe a mensagem desse erro, que é essa string que a gente especificou aqui. E que eu especifiquei errado, falta um R aqui. Para a gente ver esse tratamento de funcionar, a gente vai remover o not desse if. E quando a gente salva o arquivo, a gente vê no console a mensagem que a gente passou aqui como argumento do new error. Vou voltar o not aqui na verificação do if. E abaixo desse if, a gente vai fazer o seguinte. Se esse if for false, ou seja, se o http status code dessa resposta estiver entre 200 e 299, a gente vai declarar um console.log passando dogData. Agora, observa comigo no console que a resposta da requisição foi um objeto response. Esse tipo de objeto é obtido como retorno de uma operação que envolve uma API. Agora, para a gente realmente obter os resultados que a gente quer, que são esses que a gente vê aqui no preview, a gente precisa parciar o texto do body dessa resposta como JSON. Para fazer isso, aqui dentro do then, a gente pode declarar um return que vai retornar dogData.json. Essa invocação retorna uma promise. E como a gente tem um return retornando essa promise, a gente pode encadear um segundo then que recebe uma função que recebe como parâmetro esse JSON que tem a propriedade message que a gente precisa. Então, aqui no parâmetro da função, a gente pode fazer um destructuring para obter só o valor da propriedade message. E aqui dentro da função, a gente vai declarar um console.log passando a message para ver se realmente a URL da imagem foi obtida. E aqui no browser, quando a gente clica nessa URL, uma imagem aleatória de um cachorro é exibida. E se a gente voltar e recarregar a página, a gente obtém uma nova imagem. Então, agora que a gente já conseguiu obter as imagens, a gente vai declarar no HTML uma tag img. E essa tag vai ter um atributo src que recebe uma string em branco, um data js que recebe dog img, e um alt que recebe a random dog image. Então, agora, aqui abaixo da const url, a gente vai declarar uma const dog img. E aqui a gente vai obter a referência da tag img, que a gente acabou de declarar passando um document.querySelector. E dentro do método querySelector, a gente passa o data-js do dog-img. Vamos ver se deu certo? Aqui embaixo a gente vai especificar um console.log que recebe dog img. E aqui no console, a gente pode ver que a gente conseguiu obter a referência desse elemento img do DOM. E agora a gente precisa inserir um src para que essa imagem realmente seja renderizada. Então, a gente já pode remover esse console.log daqui. E aqui dentro desse den que recebe a url com a imagem, a gente vai remover esse console.log e injetar essa url no atributo src da imagem. Então, a gente vai referenciar dog img.setAttribute, que recebe o nome do atributo, que deve ser setado, e recebe o valor que deve ser passado para o atributo, que é a message. E quando a gente salva, a imagem já é renderizada aqui na página. Se a gente atualizar a página, uma outra imagem aleatória de um cachorro é renderizada. Então, agora que a gente fez o código funcionar, a gente pode deixar ele mais limpo, mais legível e desacoplado através de pequenas funções que têm uma única responsabilidade. Uma das formas da gente fazer isso é desacoplar essa primeira função aqui do primeiro den. Então, a gente vai recortar ela e passar como parâmetro a referência da função que a gente vai criar, que é validateHttpStatus. E logo acima, a gente vai criar uma const, validateHttpStatus, que recebe a função que a gente recortou. Aqui nesse segundo den, a gente vai recortar essa função e passar a referência da função setDogImage. E logo acima, a gente vai declarar uma const, setDogImage, que recebe a função que a gente recortou. E aqui nesse destructuring, a gente vai nomear essa propriedade para URL e passar ela como o segundo argumento aqui do setAttribute. E aqui, no catch, a gente vai recortar essa função e passar a referência da função handleRequestError. Logo acima, a gente declara uma const, handleRequestError, que recebe essa função. E quando a gente salva, a gente vê que o código continua funcionando normalmente. Só que agora ele está mais legível e componível, principalmente aqui no FAT, onde a gente lida com o sucesso ou a falha dessa operação assíncrona que a gente está executando.